O Gelinho na Boca 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 Não machuca não, esse meu pobre coração Osmael Silva Nem o melhor, nem o pior, simplesmente diferente Sozinho em casa o comum que não vem Já é madrugada, eu penso em meu bem E agora está longe, eu estou sem ela Eu tento fugir dessa paixão Que quer acabar com o meu coração Eu sinto falta dos carinhos dela Essa sofrência é de noite O lidão machuca e pega de açoite Eu estou fora de mim Se é que está sentindo essa mesma dor Deixei de orgulho, te peço por favor Volta pra mim Eu estou na sofrência, amor Eu estou na sofrência, amor Não machuca não, esse meu pobre coração Eu estou na sofrência, amor Eu estou na sofrência, amor Não machuca não, esse meu pobre coração E a pesada do sucesso Osmael Silva Diretamente de Alvorada, Tocantins Sozinho em casa o comum que não vem Já é madrugada, eu penso em meu bem E agora está longe, eu estou sem ela Eu tento fugir dessa paixão Eu tento fugir dessa paixão Que quer acabar com o meu coração Eu sinto falta dos carinhos dela Essa sofrência é de noite O lidão machuca e pega de açoite Eu estou fora de mim Se é que está sentindo essa mesma dor Deixei de orgulho, te peço por favor Volta pra mim Volta pra mim Eu estou na sofrência, amor Eu estou na sofrência, amor Não machuca não, esse meu pobre coração Eu estou na sofrência, amor Eu estou na sofrência, amor Não machuca não, esse meu pobre coração Osmarim Silva Osmarim Silva Contato 063-981-28 88-38 Ei, menina bonita Que mexe comigo Com o meu coração Ei, menina trevida Dançando na pista Vai até o chão Ei, menina bonita Que mexe comigo Com o meu coração Ei, menina trevida Dançando na pista Vai até o chão E vem mexendo assim Vem recrubando assim Dança comigo, ai, ai E vem dançando assim Vem rebosando assim Fica comigo, ai, ai Ei, menina bonita Levada Ei, garota Bandida Safada Ei, menina Bonita Levada Ei, garota Bandida Safada Osmarim Silva Osmarim Silva Em 2018 Ainda melhor Ei, menina bonita Ei, menina bonita Que mexe comigo Com o meu coração Ei, menina trevida Dançando na pista Vai até o chão Ei, menina bonita Que mexe comigo Com o meu coração Ei, menina trevida Dançando na pista Vai até o chão E vem mexendo assim Vem recrubando assim Dança comigo, ai, ai E vem dançando assim Vem recrubando assim Fica comigo, ai, ai Ei, menina bonita Levada Ei, garota Bandida Bandida Safada Ei, menina bonita Levada Ei, garota Bandida Safada Dial poker Abton Callaway Fica comigo, ai, ai Amorim Silva Vãi DES Certé Abton E Ei, amora Mai Toma Re petty Visite o site Sua Música Barra Osmar e Silva Bora, bora toma uma, bora, bora toma duas, bora, bora da madrês Barra me tudo de uma vez, bora, bora toma uma, bora, bora toma duas, bora, bora da madrês Barra me tudo de uma vez, o meu carro já está lavado, tá bonito e bem equipado, o bandagão já está jogando O meu celular já congestionou, o Facebook tem mensagem de amor, mensagem de voz que estou escutando E a galera comentando, bora sair, fazer sorrir, bê, 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 virar a noite, bê, bora, 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 eu já estou aqui Bora, bora, vamos sair, bora, bora toma uma, bora, bora toma duas, bora, bora da madrês Barra me tudo de uma vez Barra me tudo de uma vez, bora, bora, bora toma uma, bora, bora toma duas, bora, bora da madrês Barra me tudo de uma vez, bora, bora toma uma, bora, bora toma duas, bora, bora toma três Barra me tudo de uma vez, o meu carro já está lavado, tá bonito e bem equipado, o bandagão já está jogando O meu celular já congestionou, o Facebook tem mensagem de amor, mensagem de voz que estou escutando E a galera comentando, bora sair, fazer sorrir, bê, 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 virar a noite, bê, bora, 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 eu já estou aqui Vamos, bora, vamos sair, bora, bora toma uma, bora, bora toma duas, bora, bora toma três Barra me tudo de uma vez, bora, bora toma uma, bora, bora toma duas, bora, bora toma três Oh, dá-me tudo de uma vez Osmair Silva, sucesso é aqui Eu tô enravestabilizado por essa mulher Ela é o bem que mora no meu coração Eu tô todo doido pra chamá-la de paixão É minha querida, é minha neguinha, é meu jodó Oh, dá-me leva pro forró, chamé-gari, rebola no folio do sulfoneiro Ela balança, chamé-gari, sacode, pula do jeito que pode Quando o jeito mexe o dedo Vai me puxando, rebocando, peneirando Quem tá fora vai entrando, vou dançando Vai mulher, muito sumado, machucado, peneirado Dançando agachado, batendo na sala do pé Eu tô que tô doidinho, tô rompinho, é meu não fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô que tô doidinho, tô rompinho, é meu não fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô que tô doidinho, tô rompinho, é meu não fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô que tô doidinho, tô rompinho, é meu não fui Ai oi oi, ai oi oi Eu tô em rabichar cuidado por essa mulher Ela é o bem que mora no meu coração Doido pra chamar de paixão Tem minha carinha, minha neguinha, meu que xodó Doida pra me levar pro forró Chamega de rebola no colinho do surfaneiro Ela balança, chamega, sacode, boleto O jeito que pode, quando o jeito mexe o dedo Tá me puxando, rebocando, peneirando Quem tá fora vai entrando, vou dançando com a mulher Tô te suando, machucando, peneirado Tão soma gachado, batendo na saudade o pé Eu tô aqui todo dinho, tô no fim, amor, eu fui Ai oi oi, ai oi oi Eu tô aqui todo dinho, tô no fim, amor, eu fui Ai oi oi, ai oi oi Eu tô aqui todo dinho, tô no fim, amor, eu fui Ai oi oi, ai oi oi Eu tô aqui todo dinho, tô no fim, amor, eu fui Ai oi oi, ai oi oi Eu tô aqui todo dinho, amor, eu fui E eu tô aqui todo dinho, amor, eu fui Essa mulher gatinha Música Música Visite o site A mulher da pira, vem comer na minha mão Quando chego no pó, a mulherada gola em mim E chama de delícia, que gostou o sapadinho Com pinta de fervor e tiro onda de barão A mulherada pira, vem comer na minha mão Vem dessa uma rodada de cerveja pra galera E fique com um suco, o braço aqui não tem mizera Quem pode pôr o risco nessa mesa aqui agora Falte a batida, sonheiro que nós adora Vem dessa uma rodada de cerveja pra galera E fique com um suco, o braço aqui não tem mizera Pode pôr o risco nessa mesa aqui agora Falte a batida, sonheiro que nós adora Eita, aquela fada de forró Esses moleque, vai, o jão, levanta a porta Eita, pense numa bagaceira É muita pregação, esse pinga e cerveja Eita, aquela fada de forró Esses moleque, vai, o jão, levanta a porta Eita, pense numa bagaceira É muita pregação, esse pinga e cerveja Quando chego no forró, a mulherada gole em mim Me chama de delícia, de gostoso, tatadinho Pinta de verboide, onda de barão A mulherada pira, vem comendo a minha mão Quando chego no forró, a mulherada gole em mim Me chama de delícia, de gostoso, tatadinho Pinta de verboide, onda de barão A mulherada pira, vem comendo a minha mão Eita, uma rodada de cerveja pra galera E fique com um suco, o braço aqui não tem mizera Pode pôr o risco nessa mesa aqui agora Falte a batida, sonheiro que nós adora Eita, uma rodada de cerveja pra galera E fique com um suco, o braço aqui não tem mizera Pode pôr o risco nessa mesa aqui agora Falte a batida, sonheiro que nós adora Eita, uma rodada de forró Esse moleque, o pau, o jão, levanta a bola Eita, peixe numa bagaceira É muita pregação, esse pinga e cerveja Eita, uma rodada de forró Esse moleque, o pau, o jão, levanta a bola Eita, peixe numa bagaceira É muita pregação, esse pinga e cerveja Eita, peixe numa bagaceira Os Mair Silva, sucesso é aqui Olha que eu tô ficando com essa paixão Essa menina com que eu sou meu coração Olha que eu tô ficando com essa paixão Essa menina com que eu sou meu coração Olha que eu tô sofrendo, não tem porquê Essa menina com que eu sou meu coração Essa menina com que eu sou meu coração Olha que eu tô sofrendo, não tem porquê Essa menina com que eu sou meu coração Mas ela é safadinha, é bonitinha Essa menina é toda piradinha Mas ela é bonitinha, safadinha Essa menina é toda piradinha Amor Amor, amor, sujeito safadinha já me conquistou Amor, amor, sujeito gostosinho de fazer amor Amor, amor, sujeito safadinha já me conquistou Amor, amor, sujeito gostosinho de fazer amor E a pisada do sucesso Olha que eu tô ficando com essa paixão Essa menina com que eu sou meu coração Olha que eu tô ficando com essa paixão Essa menina com que eu sou meu coração Olha que eu tô sofrendo, não tem porquê Essa menina tá pra me enlouquecer Olha que eu tô sofrendo, não tem porquê Essa menina tá pra me enlouquecer Nossa, ela é safadinha, é bonitinha Essa menina é toda piradinha Nossa, ela é bonitinha, safadinha Essa menina é toda piradinha Amor, amor, sujeito safadinha já me conquistou Amor, amor, sujeito safadinha já me conquistou Amor, amor, sujeito gostosinho de fazer amor Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 OSMA INCIDADE NO BRASIL PLANDRO A CIDADE NO BRASIL Ao PESA CIDADE NO BRASIL Você me dá prazer, você me dá cartas, tudo que eu preciso Amanhã tudo pode amanhecer, hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer, se você está comigo não chore mais Eu sonhei com você, eu quero me deitar, uma tarde a se namorar Entre o azul do céu e o verde do mar, tanta coisa ainda lá Amanhã tudo pode amanhecer, hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer, se você está comigo não chore mais O que eu quero dizer, que sou corrisada e tanta coisa ainda lá Você me dá prazer, você me dá cartas, tudo que eu preciso Amanhã tudo pode amanhecer, hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer, se você está comigo não chore mais Amanhã tudo pode anoitecer, hoje a sua vida é pequena